Olá, bom dia! 11 horas 30 minutos, bom dia, tudo bem? Com o senhor, com a senhora, com os jovens, com as crianças, você meu amigo, minha amiga, você que tá trabalhando, você que tá em casa, tá tudo tranquilo? E esse friozinho, hein? Bom pra ficar debaixo das cobertas, né? Pra quem saiu à rua, agasalhado, de qualquer forma a gente tem que seguir a nossa vida. Muito obrigado pela sua companhia, meu nome é Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo, tô chegando aqui pra mais uma edição do programa, você já me conhece, né? O Homem da Ripada! Tamo juntos com a informação da nossa região, parte do interior de São Paulo, segue a partir de agora com a gente, porque a informação, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, está no ar mais uma edição do primeiro Impacto Interior, terça-feira, 28 de maio. 11 horas 30 minutos, a gente começa falando sobre o trabalho da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, que realizou hoje a Operação Pix Delivery, no Oeste Paulista. Vamos acionar a nossa equipe, já postos aqui na nossa janela da notícia, o Rafael Rodrigues, ao vivo, conta pra gente todos os detalhes. Bom dia, Rafa! Bom dia, Sandro, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o primeiro Impacto Interior, pois é, a criminalidade foi pega de surpresa aí nessa manhã de terça-feira, um pouco mais fria, né, Sandro? Foi desencadeada a Operação Pix Delivery. O que que acontecia, Sandro? Tráfico de drogas com delivery e recebimentos por Pix. Então, a pessoa pedia droga ali na casa dela e aí esses traficantes entregavam aí como se fosse uma moto entrega, né, um mototáxi aí que faz fretes normais. A polícia cumpriu aí 12 mandados de busca e apreensão em rancharia e mais um mandado na cidade de Rinópolis. Foram apreendidos celulares, porções de maconha, cocaína, além de 5.800 reais em espécies, Sandro Pires. Além disso, a polícia também apreendeu diversas documentações aí durante o cumprimento desses mandados de busca e apreensão. Então, a criminalidade já foi pega de surpresa nesse friozinho, o pessoal da polícia bateu lá na porta, acordou todo mundo e aí foi desencadeada essa Operação Pix Delivery pra poder combater o tráfico de drogas na região do Oeste Paulista. É, não é só a gente que tá fazendo uso aí da tecnologia, desses mecanismos pra agilizar os processos de compra de produtos que podem ser vendidos, podem ser comercializados, a bandidagem também, né? Tá utilizando aí o Pix, a entrega, delivery, a internet também é bastante utilizada, mas a polícia tá atenta, né? A justiça aí tá atenta com pessoas preparadas, capacitadas pra fazer o monitoramento, também através de denúncias, faz a checagem de informações e chegou nesse grupo aí, ó, cancelada a entrega aí, o pessoal vai ficar sem o serviço aí, serviço temporariamente ou permanentemente, se Deus quiser, né? Se a justiça permitir, permanentemente fechado ou fora do ar, esse serviço de entrega, delivery. Pois não, Rafa? Justamente sobre isso que você falou, por isso que a polícia apreende os celulares, né? Pra fazer o desbloqueio e acessar ali os aplicativos de mensagens instantâneas, que aí são por esses aplicativos que os criminosos acabam negociando com os clientes, né? Que na verdade são os traficantes e aí os consumidores, e aí eles organizam o sistema de entregas, distribuição e tudo mais. Então a polícia apreende esses celulares pra passar por uma perícia técnica especializada, que vai levantar todas as provas e aí seguir a investigação, Sandro. É, e essas provas são importantes aí pra, né, ratificar o trabalho da polícia, né, com a justiça pra que essas pessoas sejam punidas, porque senão, né, acabam, do mesmo jeito que entraram na cadeia, acabam saindo rapidamente, arrumam advogados. Você sabe que esse negócio, né, de tráfico de drogas é muito lucrativo e infelizmente as pessoas têm um caixa, tem quem financia aí, coloca um bom advogado na parada, a pessoa não vai ficar muito tempo na cadeia, né? Mas é importante aí esse trabalho, essa investigação, apuração. Até o cãozinho entrou aí no trabalho também, identificando os pontos onde tinha drogas. Parabéns aí a toda a polícia. Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Daqui a pouquinho você volta porque a notícia, né, tá aqui, ó, tá no nosso carretel aqui. Estamos despachando pra você aí a informação. E olha, um homem de 54 anos foi preso ontem por tráfico de drogas em São José do Rio Preto. Depois de denúncias, a Dizzy, da DEIC, começou a acompanhar o suspeito que já tinha passagens pelo crime. Ele seria responsável por distribuir cocaína para Rio Preto e região. O homem foi abordado na rodovia Assis-Chateaubriand, já próximo da ponte do Rio Turvo. E com ele foram encontrados oito tijolos da droga. O suspeito permaneceu em silêncio e foi encaminhado para a carceragem da DEIC. E por que o sujeito permaneceu em silêncio? Porque se abrir a boca, e isso daí é um direito que a justiça, que as leis concedem ao investigado, ao suspeito, ao acusado, ele fica quieto porque se ele abrir o bico, falar de onde, ver quem era o chefe dele, porque isso daí é só quem está distribuindo. Tem o chefão lá em cima, ou vários chefes, né, porque isso daí é um esquema grande. O sujeito estava andando com esses tijolos aí, fazendo a entrega, porcionando a droga aí, mas tem gente lá em cima. Então, se o sujeito não entrega, ele permanece vivo. Se entrega, acaba sofrendo as punições do tráfico, né, infelizmente isso daí. Porque se entregasse, a polícia ia para cima. Mas, de qualquer forma, a polícia tem um serviço de inteligência aí para rastrear, para ver, de repente, ligações entre o sujeito e quem são os chefes. Porque isso daí é quem estava distribuindo, né. É um dos degraus aí nesse caminho que a droga faz até o consumidor final. Mas, parabéns a toda a polícia aí, setor de investigação, né, que acabou detectando, identificando e prendendo essa pessoa. A gente vai dando sequência porque você sabe que a notícia é levada em destaque para você na agilidade da informação. Porque a gente sabe que o seu tempo é precioso. Você que tem uma paradinha aí, vai comer um lanche, vai almoçar, está chegando em casa agora. Muito obrigado. Estou sentindo o cheiro do arroz, aquele arroz bem temperado. Nossa, senti agora. Que maravilha. Vamos juntos, tá bom? Olha, a mãe de um homem preso no último sábado, suspeito pela prática do crime de tráfico de drogas, foi detida ontem por policiais da Dizzy, da Deike, porque estaria guardando droga para o filho. A mulher foi abordada pela polícia na saída do trabalho e confessou que a droga estava na bolsa dela. Ela ainda disse que o entorpecente seria entregue para outro traficante. Com essa mãe, foram apreendidas duas porções de crack e uma porção de cocaína. Além da droga, ela estava também com uma balança de precisão. A mulher de 41 anos foi presa em flagrante por tráfico e encaminhada para a carceragem da Deike. Olha só, além de passar a mão na cabeça do filho, de aceitar a situação, acabou assumindo aí o papel do filho dentro do tráfico de drogas. Existem mães assim, existem casos assim, infelizmente. Muitas vezes é o pai ou a mãe que passa para o filho ou muitas vezes o filho é que passa para a mãe, para o pai, vê o negócio. Até então era vantajoso, tinha lucro, não precisava pegar no pesado ali. Agora se deu mal, vai a mãe também lá para o xilindró. E olha, atenção, foi enterrado agora pela manhã em Aracatuba o corpo de uma cozinheira de 52 anos, que morreu após ter o corpo incendiado enquanto usava um tacho para fazer frituras. Vamos falar desse caso. O Rodolfo Pardini está aqui na nossa janela da notícia com todas as informações. Pardini, bom dia. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia a todos. Um caso triste, né, lamentável. A mulher estava participando ali de uma confraternização entre familiares e amigos e acabou passando, sofrendo esse acidente que aconteceu no bairro Porto Real 2, em Aracatuba. Segundo informações da polícia, ela estava cozinhando ali, fritando carnes neste tacho, quando uma pessoa, um vizinho que participava da festa, teria jogado álcool para poder aumentar o fogo. Só que o fogareiro tinha alguma chama ainda e quando ele jogou o álcool, acabou dando a explosão. Até porque o próprio tacho já tinha gordura de carne, então foi tudo combinado para que tivesse essa explosão. E aí o corpo dessa mulher acabou sendo incendiado. Segundo consta, inclusive, no boletim de ocorrência, os próprios familiares e amigos ali tentaram apagar o fogo, usando as mãos, usando panos, só que ela foi levada ao pronto-socorro de Aracatuba, já em estado grave e na sequência transferida para a Santa Casa de Aracatuba, onde passou, ficou quase nove dias internada na UTI, um atendimento terapêutico, só que infelizmente ela não resistiu e acabou morrendo na madrugada de ontem. A gente faz esse alerta porque apesar do caso ser triste, ser tenso, é importante que as pessoas tomem bastante cuidado, tenham consciência, porque nós já noticiamos em outras ocasiões acidentes muito semelhantes, envolvendo pessoa que vai jogar álcool ali para acender churrasqueira. Agora esse caso do fogareiro com tacho, que é aquele tacho feito de campana de caminhão, sabe? Então ele acabou usando e o fogo também veio para ela, então os bombeiros recomendam muito, né? Evite usar álcool, combustível, gasolina, tenha a forma correta de fazer esse fogo e importante, não faça perto de outras pessoas e use bastante proteção, porque a gente viu aí mais um caso de uma mulher, uma cozinheira de 52 anos, que acabou se queimando gravemente e infelizmente morreu. A polícia agora, claro, vai investigar esse caso, é uma prática da polícia civil, mas fico alerta, fico aviso, se você costuma fazer esse tipo de coisa, não faça não, tome bastante cuidado para proteger a sua vida e a vida também de outras pessoas, né, Sandro? E não faz muito tempo, Pardini, semana passada a gente noticiou a morte de uma pessoa, se eu não me engano, aqui em São José do Rio Preto, né, Melissa? De um homem que estava em casa, não exatamente estava fazendo algum alimento ou churrasco ou outra comida num tacho, mas ele com uma vasilha, uma latinha, foi colocar álcool e colocou, estava com fogo, ele foi colocar mais álcool e houve a explosão, permaneceu um tempo internado e acabou morrendo também. E a gente, inclusive, trouxe a orientação do Corpo de Bombeiros, inclusive naquele dia eu falei sobre isso, né? Muitas vezes você vai fazer um churrasco, ah, fez lá de manhã, aí a festa se estende, final da tarde você vai querer acender novamente, acha que está apagado, mas de repente você vai jogar algum produto lá e pode ter uma fagulha lá, algo que está adormecido, o carvão, mas ainda tem o fogo lá e você acha que não, e pode ter o acidente. E a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, não é verdade, Pardini? E muitas vezes... E o próprio vapor, né, Sam? É, e o vapor... E o próprio, a gente já gravou também com o Bombeiro, quando você joga algo combustível assim, tem aquele vapor, que a gente não vê a olho nu, mas aquele vapor acaba vindo a fagulha e aí de onde dá a combustão. Pois é, e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, festa também, de repente a pessoa tomou uma cerveja, uma outra bebida, não tem a dimensão do que pode acontecer, então cuidado, gente, a gente está falando isso, que é para prevenir vidas e isso daí serve para todo mundo, inclusive nós, né, que fazemos isso daí em casa. Então cuidado, eu só uso aquele bastonete, você compra aí no mercado, vai pagar R$ 3,00, é um pouquinho mais caro do que o álcool, que agora é até proibido, o álcool líquido, né? Muitas vezes a pessoa busca até de forma irregular em impostos e combustíveis, né? Então tome cuidado, gente, é para o bem, a gente sabe que muita gente faz isso. O que foi que você faz? É uma dica, você falando que você usa o bastonete, eu costumo usar em churrasqueira, óleo, óleo cru ali, você coloca no papel higiênico, no papel, coloca ali no carvão e aí não dá combustão, você coloca o fogo, ele vai pegando devagarinho até encher, é uma forma também de segurança, né, para evitar acidentes. Com certeza, a gente acha que com a gente não vai acontecer, eu tenho habilidade, mas pode acontecer, gente, os nossos sentimentos aos familiares desta cozinheira. Muito obrigado, Pardini, daqui a pouquinho você volta, temos mais informações, muitas outras notícias, você que vem junto com a gente, ó, tá chegando mais gente agora aqui no SBT Interior, que maravilha! E a nossa audiência vai subindo, subindo, é desse jeito que eu gosto. O povão de casa junto com a gente, você que tá trabalhando, você que tá na indústria, você que tá no prédio, tá na chácara, tá na fazenda, tá no sítio, você que tá aí naquele bairro mais afastado, tá na região central da cidade, vem junto com a gente, a partir de agora, você pode mandar a sua mensagem, a sua foto, o seu pedido de alô, comentário aí sobre o conteúdo do programa, participe 17981278656. Quer mandar aquela denúncia sem ser identificado? A gente respeita a sua identidade. Você quer mandar uma reclamação? Filma aí, né? Tem algum problema que tá te incomodando aí perto do seu bairro? Uma sugestão pro nosso repórter do povo? Filma lá e manda pra cá, o WhatsApp do povo tá aqui. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tô lá no Instagram, no Facebook, no Instagram é arroba Sandro Pires da TV, e lá no Facebook, procura o Sandro Pires lá, tô com o símbolo do SBT atrás. Aliás, queria agradecer todas as pessoas, outro dia eu abri um perfil, lotou 5 mil amigos, né? E é o máximo que pode ter lá, gente. Vou abrir outros perfis aí pro pessoal, e se comunicando comigo, porque o negócio tá bombando. Ó, daqui a pouquinho a gente vai voltar com o primeiro impacto interior. Já já a gente vai trazer informações aqui no programa sobre o aumento do número de casos de conjuntivite. O acréscimo chega a 50%, né? E o período seco aí acaba proporcionando isso. A gente teve uma amenizada aí no clima, né? Mas, segundo os médicos, verão, né? O tempo mais seco, mais quente, isso daí acaba favorecendo, por isso, esse balanço aí que a gente traz no decorrer dos últimos dias, tá bom? 11 horas 45 minutos, a gente volta já. 11 horas 49 minutos, a gente dá sequência aqui, as notícias da nossa região. Primeiro impacto no ar. Um casal de idosos morreu ontem à noite na rodovia Euclides da Cunha, em Bálsamo. O repórter Lucas Piccolo, ao vivo, conta pra gente o que aconteceu. Infelizmente, as estradas são muito perigosas. Semanalmente, a gente tem relatado muitas mortes, muitos acidentes. Lucas, bom dia. Bom dia pra você, Sandro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Esse casal de idosos estava aí sentindo Tanabi até a cidade de Bálsamo. Eles tinham saído de Votuporanga e estavam voltando pra cidade de São José do Rio Preto, cidade, então, onde eles moravam. Quando, aí, de acordo com a polícia rodoviária, ainda por motivos que não foram esclarecidos, não foram confirmados, o condutor da caminhonete, que era o idoso, ele perdeu ali o controle do veículo, acabou invadindo a pista contrária. Foi quando ele se chocou de frente, então, com o caminhão baú. Os dois chegaram a ser socorridos, encaminhados ao pronto-socorro da cidade de Bálsamo, mas não resistiram aos ferimentos. O impacto foi tão grande que esse motorista, o idoso, chegou a ser arremessado pra fora do veículo. E o motor do carro também, da caminhonete que ele estava conduzindo, chegou a ser arremessado pro meio da pista. Nesse arremesso aí do motor, um terceiro veículo chegou a se envolver no acidente. O condutor desse terceiro veículo não teve lesão nenhuma, apenas ele sofreu com os danos materiais, já que ele acabou colidindo com o motor e com os destroços da caminhonete. O motorista do caminhão baú, que estava vindo no sentido contrário, teve alguns ferimentos, mas foram ferimentos leves, não corre o risco aí de morrer, já está tudo certo com ele. O caso segue sendo investigado, claro, pela polícia, pra identificar aí por que, né, que o condutor perdeu o sentido, o controle do veículo, mas, segundo informações também da polícia rodoviária, o trecho da rodovia onde esse acidente aconteceu, está passando por obra e está tendo aí um certo nível de inclinação na rodovia. Sandro, isso pode ter causado o acidente, mas ainda não se sabe o porquê que o motorista, né, esse idoso acabou invadindo a pista contrária e se chocando de frente com o caminhão baú. Olha, é sempre lamentável a gente dar notícia aqui sobre mortes nas estradas da nossa região, os nossos sentimentos aos familiares, nesse momento tão difícil que é a perda aí de dois entes queridos, né? Que triste, meu Deus do céu! Olha, agora, é essa questão aí dessas reformas, desse possível desnível aí, né, do que poderia ter causado esse acidente, eu sei que é muito precoce a gente fazer qualquer afirmação, mas o pessoal, a polícia, né, as autoridades aí têm que ir lá para ver, para avaliar e corrigir, se for isso realmente, né, é mais triste ainda, meu Deus do céu, algo que poderia ser evitado, né, qualquer tipo de acidente pode ser evitado, mas é difícil a gente fazer qualquer afirmação sobre a causa, a gente só tem que lamentar neste momento. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações ao vivo, aqui no Primeiro Impacto Interior, trazendo aí informações sobre esse acidente grave nessa estrada que antes da reforma, há algum tempo, né, era muito mais perigosa, era considerada a rodovia da morte. É o Clísio da Cunha ali, né? É o Clísio da Cunha? É, né, Melissa, hein, Renatão? É a rodovia que sai aqui de Mirassol e vai lá para Votuporanga, né, Fernandópolis, é triste, lamentável, viu? E olha, Pindorama registrou a primeira morte por dengue no ano. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde no sábado. A vítima é um homem com mais de 80 anos e começou a apresentar os sintomas no dia 30 de abril e morreu no dia 9 de maio. A causa da morte foi confirmada por exames. Pindorama registrou este ano 518 casos de dengue. Outras duas mortes estão em investigação. Em todo o estado são mais de 1 milhão de casos e 883 mortes. Com esse tempo mais fresco, o mosquitinho não gosta, né, esse tempo mais... Então, eu ouvi relato de especialistas que dizem que com o clima mais ameno, baixo aí nas temperaturas, tende a diminuir o número de casos. Tomara, né, gente? Porque, olha, a coisa está bastante complicada. Mas, de qualquer forma, vamos continuar, tomar cuidado, evitar os criadouros e eliminar os criadouros já existentes, porque o mosquitinho é triste realmente e não traz só a dengue, traz outras doenças também. Dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde mostraram que o estado de São Paulo registrou aumento de quase 50% dos casos de conjuntivite nos três primeiros meses do ano. A doença é mais comum durante o calor e tempo seco, mas é possível que a transmissão aconteça em qualquer época do ano. Por isso, nós vamos falar novamente, chamar aqui, acionar o Rodolfo Pardini, que tem os detalhes. Ô, Rodolfo, agora está mais friozinho, né? Deve durar ainda algum tempo, mas os cuidados precisam continuar. E quais são esses cuidados, hein, meu amigo? Com toda certeza, né, Sandra? A gente vive numa região que normalmente é muito quente, tem esse período agora mais frio, só que a tendência é que depois esquente de novo. Então, essa mudança de temperatura faz com que os casos de conjuntivite também possam acontecer. Agora, apesar desses casos serem mais comuns durante o verão, quando o tempo está mais seco e úmido, também podem acontecer agora nesse tempo mais frio. E o importante é a limpeza, a higienização, porque normalmente isso acontece por meio de contato de uma pessoa que já está lá com a conjuntivite. Ela vai coçar o olho, passar num copo, num corrimão, e aí, se uma outra pessoa for relar ali, coçar os olhos, ela também pode ter a transmissão. Mas, para explicar melhor sobre tudo isso, nós temos aqui um convidado, que é o médico, Dr. Felipe Fornari, e ele vai trazer esclarecimentos importantes. Dr., obrigado pela sua participação, excelente dia para o senhor. Conjuntivite, a gente vê que é mais comum no verão, mas o ano inteiro as pessoas podem estar suscetíveis a isso. Como fazer, então, de fato, para prevenir? Bom dia. Sim, bom dia. Então, vamos entender, primeiramente, o que é a conjuntivite. A conjuntivite é uma inflamação das conjuntivas, que é a camada externa da parte branca dos olhos e a parte interna das pálpebras. Então, a locola é um vermelhidão nos olhos, pode ter um edema, um inchaço, a pessoa pode ter uma sensibilidade aumentada, pode ter uma saída de secreção, tanto purulenta ou aquosa, dependendo do tipo. E os tipos podem ser, o mais comum nessas épocas são as conjuntivites virais, mas nós temos as conjuntivites bacterianas e as alérgicas. As bacterianas são mais comuns nas crianças. Então, como você mesmo disse, como que a gente pode prevenir? Em primeiro lugar, é a lavagem das mãos. Então, a pessoa tem que evitar ficar colocando toda hora a mão nos olhos, porque daí a gente tem um contato direto. E o contato indireto, quando a pessoa está aduentada, ela rela num copo, numa toalha, então, uma segunda pessoa vem, entra em contato e se levar a mão aos olhos, podem ser infectadas. Geralmente, quando a pessoa tem a conjuntivite, o ideal é que ela se mantenha afastada, procure o médico ou o oftalmologista para ele ver qual dos tipos de conjuntivite, porque dependendo do caso pode ser grave. E a gravidade chega a que ponto? Pode até, dependendo do caso, até perder a função ocular. Então, a bacteriana tem que entrar com antibióticos, geralmente a viral. Não tem muito o que se fazer, você pode usar um lubrificante e ficar em isolamento. Chama atenção, né, doutor Isandro, também o pessoal que assiste a gente, no Estado de São Paulo, nesses três meses aí que a gente falou dos dados, foram 17 mil e alguma coisa, 17 mil e 400 casos contra 11 mil, ou seja, é um aumento muito significativo. Isso, de alguma forma, gera também um alarme, um alerta, assim, para o pessoal da saúde. Sim, então, isso aí já leva a outros sinais e fatores. Nós temos que nos preocupar também com a aglomeração. Então, se tem um indivíduo numa aglomeração, pode ser que comece a se espalhar. Por isso, a importância do indivíduo que tem já diagnosticado a conjuntivite e ficar afastado para não levar essa doença para outras pessoas. Mais uma de tantas que existem por aí que os cuidados básicos ajudam. Com certeza. Então, lavar sempre as mãos e ter o cuidado em casa. Valeu, doutor. Obrigado pela sua participação, as informações. Então, é isso, né, Sandro? A gente convive com vários vírus, a conjuntivite também acaba sendo mais um deles, mas a higienização, lavar as mãos, aquela tarefinha de casa, ajuda muito na prevenção. Eu volto com vocês. E foi uma lição que a gente estudou, né, depois, mais uma vez, durante a pandemia, né, que a gente tem que, tinha que usar, inclusive, o isolamento. As pessoas tinham até receio de abraçar as outras, né? A gente teve que reaprender, né, nesse convívio social, mas é importante tomar esses cuidados para evitar também a conjuntivite. Muito obrigado pelas suas informações, Rodolfo. A gente vai dar sequência agora com um recadinho comercial para você. Olha, você sabia que pode reduzir os custos da sua empresa com energia solar? É verdade. A EDP, empresa de energia que está no Brasil há mais de 25 anos, criou o Solar Digital EDP. Você pode contratar a energia solar sem custo de adesão ou fidelidade de contrato. E o melhor, ao aderir, você economiza todos os meses. E é muito simples. Você não precisa instalar painéis solares e nem se preocupar com manutenções. É tudo prático e descomplicado. Aproveite para melhorar os investimentos da sua empresa e ainda garantir uma energia sustentável. A solução está disponível em quase todo o interior de São Paulo. Confira a sua região. Escaneie o QR Code que está aqui mesmo, ó. ou ligue para 0800-721-5044. Contrate agora mesmo. Eu vou repetir o telefone para você. 0800-721-5044. Ou então, ó, escaneie o QR Code que está aqui embaixo, tá bom? EDP Solar. Olha, vamos lá com as mensagens. Que horas são? Ah, meio-dia. Deixa eu mandar um alô antes de eu mandar a mensagem aqui. Mandar um alô aqui para o pessoal que sempre me pede através das redes sociais. Está tendo uma participação bem bacana. agradecer o pessoal que está aqui junto com a gente. Luiz Henrique, o pai, o Nelson, Cover, o Cover, Martelinho de Ouro, está acompanhando a gente. Muito obrigado. Também o pessoal lá de Olímpia. Alô, Elinho, lá da Esquina das Tintas, Miriam, Fabrício, Juliana, os pintores, o Tom, Léo, e também o Sidney, Elinho. Obrigado aí pela força. Um abraço para você. todos de Olímpia. Agora vamos lá com as mensagens. Bom dia, Sandro Pires, Chiquinho de Aracatuba. Manda um abraço para nós de Aracatuba. Abraço especial para minha mulher, Daílma. Ontem fizemos 13 anos juntos. Parabéns, muitas felicidades para todos. Quem mais está com a gente? Kleber Henrique de Rio Preto. Sandro Pires, minha figa Thalia, em homenagem eterna à Maria do Bairro. Está completando 10 anos hoje. Manda os parabéns para ela. Olha só, caprichou no nome. Essa daí é a música da Thalia. É sério? Olha só, nome bonito, de artista. Quem sabe vai seguir aí os passos da Thalia. Valeu, obrigado, parabéns, sucesso. Fran de Fernandopo, Isolate, o Sandro. Muito frio por aqui, vamos tomar um caldo de mandioca comigo? Vem que está pronto, adoro o seu programa. Sou o Gustavo, tenho dois aninhos, sou filho da mamãe Fran e do papai Luiz. Olha que lindo, isso mesmo, está encapotado, está agasalhado. Beijo para você, Gustavo. Neto de José Bonifácio, bom dia para todos do Primeiro Impacto Interior. Sandro, acabei de fazer o arroz que você falou, traz todo mundo para almoçar aqui, muito lindo o seu programa. Valeu, tem aqui, tem umas 30 pessoas, cabe aí na casa? Se não couber, a gente faz fila, vai um por vez. Valeu, Netão, um abraço. Daqui a pouquinho tem mais mensagens para vocês, continue participando através do nosso WhatsApp, tá bom? No próximo bloco, mais um integrante de uma quadrilha especializada no furto de joalherias foi preso por policiais da DIG, da DEIC e de Rio Preto. Daqui a pouquinho essa ocorrência e muito mais. Meio-dia, dois minutos, até já. Estamos de volta a meio-dia, cinco minutos, primeiro Impacto Interior ao vivo nesta terça-feira e olha, com friozinho assim, chegou esse horário, dá uma fome, né? E nada melhor do que a gente falar de comida. É, comer também, principalmente, mas falar também é bom. Hoje é o Dia Mundial do Hambúrguer e em Rio Preto está rolando uma comemoração muito saborosa e quem está acompanhando tudo e conta pra gente é a Joyce Cremonese. Ô, Joyce, o que está rolando por aí? Conta pra gente e essa cara de felicidade sua já mostra que é coisa boa, né? É sim, viu, Sandro? Bom dia pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente. Como você disse, né, esse friozinho bate aquela fome, já passou aí quase, né, do meio-dia e é nada melhor do que o quê? Um hambúrguer, né? Hoje é o dia do hambúrguer e uma hamburgueria aqui de São José do Rio Preto, premiada, inclusive, decidiu fazer uma ação diferente, viu, que a gente quase não gosta. distribuir hambúrguer de graça. Eu tô aqui com o Pedro, ele é o proprietário. Pedro, que doideira é essa? No dia do hambúrguer, distribuir hambúrguer de graça. Bom dia. É sobre isso, um bom dia a todo mundo, a todos os telespectadores. A gente resolveu fazer uma ação diferente, mudar o patamar mesmo, né? Vim pra cá e fazer o que a gente mais ama, que é distribuir hambúrguer pra essa galera, fazer o que a gente ama, que é pegar o nosso pessoal e trazer, de fato, isso pra dentro do São José do Rio Preto. Vamos invadir e já invadimos o São José do Rio Preto. Eles prepararam aqui uma carreta com uma galera pra fazer essa distribuição. A minha curiosidade é, são mil hambúrgueres. Como que foi a preparação disso? Ó, foram mais de mil hambúrgueres, né? E assim, a preparação nós começamos mais ou menos umas quatro da manhã. Então começamos quatro da manhã os preparativos, os preparativos e depois a gente começou preparar e aí a gente finalizou agora, às dez e meia, onde a gente começou de fazer a distribuição primeiro na Avenida Andaló e agora nós estamos aqui na JK. A intenção a princípio era distribuir no semáforo, mas as filas, a gente saiu lá da Andaló uma fila gigantesca, ou seja, não vai dar muito certo. Não, não vai dar certo. Nós fizemos a ação toda para o semáforo, mas só que assim, é o que a gente fala, a gente tem que estar preparado pro fluxo e o pessoal aderiu a esse tipo de fila e aí nós ficamos impressionados com esse movimento, assim, é absurdo, lá tá uma fila gigantesca, aqui pelo que eu tô vendo tá uma fila gigantesca e tá absurdo. E me fala uma coisa, esse hambúrguer não é qualquer hambúrguer não, né? Vamos mostrar aqui? Vamos mostrar. Vamos mostrar, ó Sandro, pra fazer aquela vontade pro pessoal que tá em casa na hora do almoço, né? Certo. Vamos ver aqui esse hambúrguer que é feito aí com carne premium, viu? Não é qualquer coisa não que eles prepararam aí pra distribuir pro pessoal de graça, olha só. Eu falo assim, não é porque é de graça que a gente não vai mostrar a nossa marca, a nossa marca, ela merece ser mostrada na qualidade que é. E aqui nós fizemos um pão, carne, cheddar nosso, esse cheddar é o cheddar nosso e colocamos também um bacon pra dar aquele prazer final. Que combina muito com o hambúrguer, né? Muito bom, então é isso, a distribuição vai começar agora, aqui na Avenida Juscelino Kubitschek, não sei se o pessoal que tá em casa vai dar tempo de chegar pra aproveitar, mas eu vou mostrar aqui, ó, tem o pessoal no começo da fila, com plaquinha e tudo pra garantir. Deixa eu te perguntar, chegou aqui faz tempo? Ah, tá mais de uma hora aqui esperando. Tudo isso pra pegar o hambúrguer de graça. Ah, tem que fazer um sacrifício, né? A gente tava aqui, a gente foi pro outro point que tava tendo, a gente viu a fila imensa, a gente pensou, não, a gente tem que ir pro segundo lugar, porque é o jeito. A plaquinha é pra garantir, é o primeiro. A plaquinha aqui é pra garantir que o lugar, a fila tá começando no lugar certo. É isso aí, Sandro. Então aqui, todo mundo na expectativa pra garantir o hambúrguer. Eu, claro, vou ver se eu também consigo filar um aqui, porque eu não quero ficar de fora dessa brincadeira. E, ah, inclusive dei até aqui, ó, todo mundo bem animado nessa distribuição e eu garantir o meu, viu, Sandro? Ah, bacana, valeu, parabéns pelo sucesso, João. parabéns pela iniciativa, o João que é cantor, né, João Pedro, da dupla, Jota Guilherme, conheço bem a Rádio Olímpia, já fui em show deles e agora também aí, né, como empresário e fazendo essa ação bacana que tá movimentando. Se aceitar pedidos, a gente tem um monte aqui, tá bom? Valeu, obrigado, viu, Joyce, já garantiu dela, você viu, furou a fila. Você já ouviu aqui, de graça, até injeção na testa, né? Principalmente nos dias de hoje, você coloca botox, você leva injeção na testa também, de graça. Vamos ver se dá pra todo mundo. Meio-dia, 10 minutos. O primeiro Impacto Interior apresenta agora o quadro Cidade Segura. A gente fala do dia-a-dia da polícia militar em São José do Rio Preto e também na região. Aqui no estúdio, eu recebo o Coronel Fábio Cândido, comandante do CPI-5. Boa tarde, tudo bem, Coronel? Como é que vai? Vamos lá. Tudo ótimo, vamos lá, vamos falar aí dos policiais que partem em missão humanitária no sul do país, é? Exatamente, nós estamos com um batalhão humanitário da Polícia Militar de São Paulo prestando auxílio aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. O que é interessante, Sandro, na data de ontem, foram destinados mais 150 policiais militares de São Paulo, com 50 viaturas, que também vão reforçar o nosso time lá no Rio Grande do Sul, que tem auxiliado no policiamento preventivo, infelizmente a gente vê notícias de saques, de pessoas praticando furtos e roubos mesmo, diante de uma catástrofe como essa. E também auxiliando nos resgates, né, Sandro? E o que a gente quer também enfatizar, a população de Rio Preto e da região, que nós tivemos também os nossos policiais aqui de Rio Preto integrando a esse batalhão comunitário, esse batalhão humanitário lá no Rio Grande do Sul, onde nós destinamos sete policiais militares, três policiais do comando do CPI 5 e quatro do BAEP, que foram em duas viaturas, já estão lá no Rio Grande do Sul auxiliando, né, no policiamento preventivo e também na parte logística, né, de distribuição de insumos, né, para a população que está necessitando, né. E também gostaria de enfatizar, Sandro, que nós fizemos um balanço das nossas doações, né. Olha só, nós mandamos para o Rio Grande do Sul 22 carretas, são quase mil toneladas, né, de alimentos, de produtos também de higiene pessoal e de limpeza, então agradeço a população de Rio Preto e de toda a região por essa grande contribuição aos nossos irmãos gaúchos. Ainda está havendo essa coleta? Ainda está havendo a coleta, nós estamos disponíveis nos nossos quartéis para receber esses donativos e conforme vão chegando, a gente sabe que infelizmente a situação está ainda complicada por lá, então todos os nossos quartéis estão aptos a receber esses donativos também. Bom, agora uma ocorrência, suspeito de homicídios é preso depois de ligação para o 190. Exatamente, né, nós tivemos uma ligação no telefone 190 informando que dois indivíduos em uma moto preta lá no bairro João Paulo II estariam armados, né, então as viaturas nossas se deslocaram rapidamente, a importância dessa pronta resposta da Polícia Militar essa moto foi abordada e vejam só, em movimento, o garupa pulou da moto em movimento, saiu correndo, os policiais foram no encalço em um terreno baldio lá no João Paulo II, esse indivíduo foi abordado e preso, Sandro. Vejam bem, ele estava com uma pistola, né, estão ali as imagens, inclusive com munição, e esse indivíduo, Sandro, ele era procurado pela justiça pela prática de homicídio e tráfico de drogas, portanto, imagina, né, um indivíduo como esse com uma pistola, né, trafegando aí nas ruas de Rio Preto, qual era a intenção dele, né, de praticar certamente algum crime grave contra a população, então, uma bela ação dos policiais do 17º Batalhão aqui da Polícia Militar de Rio Preto. E aí a gente volta a reforçar a importância da denúncia, a gente sabe que muita gente mora aí próximo de pessoas suspeitas que estão no tráfico ou cometeram delitos, é importante a denúncia anônima até para preservar a segurança dela. Sim, é importante que as pessoas liguem no 190, que façam essas denúncias, essas informações são absolutamente sigilosas, o nosso serviço de inteligência da Polícia Militar e também com a parceria que nós temos com o Ministério Público, por meio do GAECO e com a Polícia Civil trabalham essas informações para que a gente possa fazer essas prisões e proteger a população. Tá certo, a Polícia Militar está intensificando também operações para coibir crimes na área central de São José do Rio Preto, a gente viu outro dia uma grande operação combatendo o tráfico de drogas que por consequência tem outros delitos aí, como é que está sendo essa ação? É, Sandro, veja bem, nos últimos 30 dias a Polícia Militar prendeu 14 moradores de área livre, chamados moradores de rua, né? Desses 14, três estavam, inclusive, com mandado de prisão em aberto por ter praticado os crimes, né? E esses indivíduos foram presos. E outros 11, por diversos outros crimes, como furtos, roubos, tráfico de drogas e inclusive um deles que teria agredido a própria companheira que também mora aí nas ruas, né? Como você disse, nós fizemos uma grande operação na semana passada, nós detectamos, né, traficantes que se utilizam da vulnerabilidade dessas pessoas que estão nas ruas, né? E acabam fazendo com que eles sejam também pequenos traficantes e pratiquem também delitos. Então, nós estamos mostrando para a população esse resultado positivo da ação incisiva da Polícia Militar. Eu afianço que aqui em Rio Preto e na região nós não vamos ter cracolândias, mas nós também precisamos, Sano, daquele aparato do Poder Público Municipal, das políticas públicas, né? Porque a Polícia Militar trabalha com os efeitos dessa vulnerabilidade da população, dessas pessoas que vivem nas ruas. Então, nós estamos também pedindo uma parceria maior da Prefeitura para que nos auxiliem, para que essas pessoas que precisam de tratamento elas sejam encaminhadas para um tratamento, enfim, aquelas pessoas que precisam de um auxílio psicológico, psiquiátrico, para que essas pessoas sejam tiradas das ruas, né? Como eu disse aqui, a Polícia Militar trabalha com os efeitos, mas essa vulnerabilidade nós precisamos de auxílio para que ela seja combatida e essas pessoas não vão, para que elas não vão para o mundo da criminalidade, né? Nós queremos evitar os crimes e não, né? Que os crimes aconteçam depois a Polícia Militar tem que atuar fortemente como tem atuado. Aliás, a questão do morador em situação de rua é um problema social existente em quase todas as cidades. Por exemplo, hoje cedo a gente teve um homicídio envolvendo também o morador de rua lá em Mirassol, né? Nós tivemos essa notícia agora cedo, né? Então, duas pessoas que moram nas ruas acabaram matando por golpes aí de faca, um crime bastante grave, né? Eles ficavam ali no entorno da linha ferra lá em Mirassol e acabaram tirando a vida de uma pessoa ali que também mora nas ruas. Então, quando a gente pede essa parceria do Poder Público Municipal é nesse sentido, né? Porque, infelizmente, pessoas têm suas vidas ceifadas, as pessoas de bem acabam também sendo vítimas, infelizmente, dessas pessoas que estão nas ruas e que precisam de um atendimento de uma política pública mais forte para a gente evitar esse problema aqui na região de São José do Rio Preto. Tá certo. Coronel, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e a todos que nos assistem a minha melhor continência. Valeu, obrigado. Uma ótima tarde. Muito bem, a gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto e o interior agradecendo a sua audiência. Olha que maravilha. Bem, vem dar aquele abraço gostoso, carinho. Que bom. Com esse friozinho é bom, né? Que maravilha. Criançada também que está chegando agora da escola, assistindo aqui o tio Sandro, o senhor, a senhora, os idosos, o pessoal da melhor idade, o pessoal que está aí acompanhando a gente. Muito obrigado, viu? Tem mensagem do público de casa? Vamos lá. Rosalina de Guararapes. Olá, amigos do Primeiro Impacto Interior, eu, Leandro, e a minha esposa, Rosalina. Somos seus fãs, Sandro. Está muito frio aqui no Jardim Aeroporto. Estão mandando ver. Acho que é uma sopa aí, ó. Manda ver. Maria Isabel de Guararapes, nesse friozinho, eu estou aqui fazendo pães para vender, Sandro. Deus abençoe o seu trabalho. Te amamos. E abençoe também o seu trabalho. É o esforço do brasileiro, da moradora aqui da nossa região, que busca um caminho aí para aumentar o valor e para sustentar a família. Parabéns. Deus te abençoe. Maria Isabel, vamos lá, compra pão da Maria Isabel. Marina de Vicentinópolis. Oi, Sandro. Friozinho está bom para uma feijoada. Ah, não. Aí, ô Melissa, foi você que pediu para separar isso daí? Não, não mexe com feijoada comigo. Ai, meu Deus do céu. Aí me tira do sério. Sou de Vicentinópolis, distrito de Santo Antônio do Aracanguá. Abraço. Meu Deus do céu. E é do jeito que eu gosto. Olha. Deu água na boca. A Carol, né? Foi a Carol? Carol, não faz isso comigo. Como é que eu vou dar sequência aqui no programa? Valeu, Marina. Bom almoço aí. Sabrina de Araçatuba. Sandro, ótima semana para todos com esse tempinho friozinho. Manda um abraço para o meu marido, Mário. Está na estrada, trabalhando. Somos de Araçatuba. Valeu. Boa viagem aí. Bom trabalho. Felicidades para o casal. Dando sequência, depois do intervalo comercial, a gente vai voltar e a gente vai falar sobre o Cidadania Itinerante que está na região. O projeto está em Clementina e Gastão Vidigal. Você vai saber quais são os atendimentos disponíveis e quem pode participar. Tá bom? Enquanto tem o intervalo, eu estou lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Daqui a pouquinho a gente volta meio-dia, 20 minutos. Meio-dia, 24 minutos. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Vamos juntos! Ao vivo, aqui, direto dos estúdios do SBT Interior em São José do Rio Preto, levando a notícia de bandeja para você nesse horário de almoço. Eu sou o garçom da notícia e vamos juntos com a nossa equipe competente. Um ladrão foi detido pela vítima em Rio Preto até a chegada da polícia. O caso aconteceu ontem no Jardim Mugnani. Segundo o boletim de ocorrência, quando a viatura chegou, o suspeito estava sentado sob a vigília da vítima, que disse que o imóvel é alugado e ele foi até o local para lavá-lo e entregá-lo à imobiliária. Estranhou o portão não estar com o cadeado e, quando entrou, se deparou com o suspeito com uma faca em punho. Temendo pela vida, a vítima pegou um pedaço de pau e passou a desferir golpes no ladrão que deixou a faca cair e foi dominado. Ele confessou que entrou na casa para furtar e foi flagrado com uma caixa de disjuntores e cantoneiras de ferro. A vítima notou a falta de dois aparelhos de ar-condicionado e o suspeito afirmou que os equipamentos foram levados por um comparsa dele que é morador de rua, mas não soube dizer onde a polícia poderia encontrá-lo. A Polícia Civil vai investigar esse caso. E olha, mais um integrante de uma quadrilha especializada no furto de joalherias foi preso ontem por policiais da DIG, da DEIC de Rio Preto. Repórter Joyce Cremonese chega mais uma vez ao vivo com essa informação. Joyce? É isso mesmo, Sandro. Segundo as informações da Polícia Civil, esse homem de 39 anos foi preso em uma oficina clandestina onde, segundo as informações da polícia, eles deviam derreter esses materiais, esses metais que eram então roubados dessas joalherias de luxo aqui de São José do Rio Preto. Ele deve responder por roubo qualificado, formação de quadrilha e também posse de arma. Esse homem está detido na carceragem da DEIC aqui de São José do Rio Preto e deve ser encaminhado para algum presídio da região. Esses roubos começaram a ocorrer em 2022, segundo o levantamento da polícia e um segundo roubo teria ocorrido também no final do ano passado. Esse homem, segundo o levantamento, ele devia passar informações para a quadrilha, que é uma quadrilha especializada no roubo de joias e ele passava informações sobre essas joalherias. Então agora a polícia segue com essas investigações. Várias pessoas já foram identificadas e presas, inclusive uma operação no começo do mês, a Operação Mercúrio, foi realizada aqui em São José do Rio Preto e também na capital paulista a fim de identificar e também prender pessoas envolvidas nesse tipo de roubo, um roubo que envolve geralmente muitas pessoas, é um tipo de roubo que tem todo um esquema organizado, pessoas inclusive foram identificadas que fariam ali o aluguel desses carros para que eles pudessem praticar esse tipo de roubo aqui em São José do Rio Preto. Então a Polícia Civil segue com as investigações. E o Sandro? Como você disse, é um tipo de roubo que envolve muita gente porque não é só o roubo em si desses locais que tem um aparato de segurança, até porque vendem ou fabricam produtos de alto valor no mercado, mas é também, é um produto que tem que ter para sair, para cair de novo no mercado, para eles lucrarem com isso, tem que ter pessoas especializadas para esquentar os produtos, digamos assim, legalizar os produtos. Então é toda uma cadeia e é isso que a polícia, é isso que a justiça tenta identificar e vai prendendo para desbaratar esse grupo. Parabéns aí toda a equipe responsável. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. E olha, um menor de idade com mandado de apreensão aberto fugiu durante a abordagem policial no bairro João Paulo II em Rio Preto. Policiais militares foram cumprir mandados de apreensão contra dois menores com a informação de que os dois estariam praticando tráfico de drogas no local. na chegada a dupla foi colocada no guarda-preso da viatura mas os dois ficaram bastante exaltados com a informação de que seriam apreendidos. Ao tentar algemar o segundo menor o mesmo entrou em luta corporal com o policial que ficou com o ombro lesionado. O menor infrator conseguiu fugir e não foi localizado. O outro foi conduzido à autoridade policial. E olha daqui a pouquinho aqui no primeiro Impacto Interior você vai ver moradores do bairro Paquere 1 na cidade de Arasatuba estão revoltados com a má iluminação de uma estrada que passa por ali e que liga o bairro Engenheiro Taveira. Recentemente dois homens morreram em um acidente de moto naquele trecho e quem mora ali por perto garante que a escuridão do local teve sim influência para tentar chamar a atenção do poder público a mulher de um dos homens que morreu nesse acidente criou um abaixo assinado que vem ganhando muita repercussão na cidade e já está com mais de 3 mil assinaturas. Olha só carro passando ali é só o farol do carro e das motos mas tinha que ter postes de iluminação ali para melhorar né? Tudo acaba influenciando sim daqui a pouquinho mais detalhes para vocês aqui no primeiro impacto interior agora eu tenho um recadinho muito importante você sabia que é possível fazer uma graduação de qualidade mesmo com a rotina do dia a dia e a rotina corrida por isso aponte o seu celular para o QR Code que está aqui do meu lado e descubra como a Unicesumar pode te ajudar com a metodologia híbrida da Unicesumar você tem a oportunidade de fazer o curso que sempre quis com flexibilidade de horários funciona assim você estuda o conteúdo teórico por meio de aulas online e ao vivo com professores mestres e doutores e coloca teoria em prática em momentos presenciais no seu polo de apoio em laboratórios modernos com recursos inovadores e fazendo sua inscrição em uma graduação EAD de metodologia híbrida agora você ganha até 50% de desconto nas mensalidades até o fim do curso e paga a partir de R$29,90 no primeiro mês aponte o seu celular para o QR Code que está aqui e fale com um dos consultores Unicesumar muito bem vamos lá hoje é terça-feira hoje é dia do hambúrguer dia do público de casa palmas para o público de casa Fernandão nosso DJ muito obrigado de coração olha a nossa audiência só está aumentando graças a todos vocês e tem muita gente chegando não sabia que o Sandro Pires estava aqui no SBT agora está chegando com a gente Wellington de Catanduva nesse friozinho eu e meu filhão almoçamos juntos Sandro manda um abraço para o meu filhão Brian abraço para todo mundo do Jardim Alpino valeu bom almoço aí para vocês Maria Mercedes de São José São José de Caiana é isso? São José de Caiana bom dia Sandro Pernambuco tem música aí para o povo pernambucano que nos assiste meu nome é Maria Mendes sou de São José de Caiana mando alô para o meu esposo Raul Léu como que é? Léu é isso? Léu amo ele é o Raul está valendo Raul a mulher está apaixonada olha lá música romântica para o povo pernambucano um abraço para vocês amo Pernambuco até outro dia estava falando com a minha esposa estou com saudade de passeios que maravilha Júlia Lima de Fernandópolis boa tarde Sandro Pires estou aqui assistindo seu programa é impossível não assistir parabéns Deus abençoe você sua equipe e sua família também forte abraço valeu Júlia obrigado de coração vamos lá a próxima Michele de Guararapes manda um abraço para o meu esposo Carlos Dequinha e família de Guararapes beijo também para o Renato a Patrícia e a Priscila toda a família junto com a gente e vamos lá vamos aumentando essa família está chegando mais gente aqui olha lá ligou a TV ali na loja muito obrigado a todos os lojistas todos os empresários empreendedores que estão assistindo a gente e permitindo que o público também assiste no próximo bloco hoje é o dia mundial do brincar saiba a importância das brincadeiras e a contribuição delas para o desenvolvimento infantil meio dia 33 minutos nós vamos para o rápido intervalo enquanto eu desenho aqui uma amarelinha no estúdio daqui a pouquinho eu estou de volta meio dia 36 minutos estamos de volta aqui com o primeiro impacto interior e a notícia que pede passagem nesta tarde de terça-feira olha o projeto cidadania itinerante da Secretaria da Justiça e Cidadania continua prestando serviços importantes em cidades da região em Clementina os atendimentos começaram ontem e continuam hoje até as 4 da tarde a van do projeto está estacionada na rua Goiás número 202 estão sendo distribuídas sem senhas por dia por ordem de chegada em Gastão Vidigal os atendimentos serão hoje até as 6 da noite e amanhã até as 3 da tarde a van está na rua Jorge Oliveira Marques sem número na cidade também serão distribuídas sem senhas por dia e por ordem de chegada o projeto cidadania itinerante oferece serviços como consulta ao Serasa segunda via de documentos entrada no seguro desemprego atestado de antecedentes criminais e muitos outros e olha os 151 centros de estudos de línguas os CELS da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo estão com inscrições abertas para as aulas do segundo semestre de 2024 oportunidade para você que quer falar uma outra língua aí o Rafael Rodrigues traz esse destaque a pergunta é como o que a pessoa faz né quem pode se inscrever nesse programa Rafa exatamente Sandro já imaginou poder aprender mandarim francês alemão línguas que não são tão usuais e tão comuns presentes aqui na nossa cultura pois é tudo de graça nesse projeto dos Centros de Estudo de Línguas aqui do Governo Estadual de São Paulo em Aracatuba na região de Aracatuba melhor dizendo são 3 unidades na região de Presidente Prudente são 6 e na região de desculpa na região de São José do Rio Preto são 6 unidades e na região de Presidente Prudente são 7 unidades eu estou aqui com o Helder Macedo de Held que é diretor da Diretoria de Ensino de Aracatuba que vai explicar para a gente quem é que pode participar desse programa muito boa tarde Helder boa tarde qualquer aluno regularmente matriculado na rede estadual de ensino pode se inscrever para as aulas no Centro de Estudos de Línguas tanto aqui em Aracatuba quanto nas unidades que você citou e esse aluno precisa de algum pré-requisito como é que ele faz para fazer a inscrição no programa basta ser regularmente matriculado está frequentar está junto a unidade que oferece o Centro de Estudos de Línguas que no caso de Aracatuba escola estadual Manuel Bento da Cruz o antigo IE e com o responsável e a gente estava falando sobre eu falei na verdade sobre algumas línguas que são oferecidas dentro do Centro de Estudos e como é que funciona duração carga horária do curso tem certificação todos os cursos oferecidos pelo CEL são certificados valem como língua e proficiência no caso das línguas tradicionais inglês espanhol francês são sempre três anos de duração são seis módulos cada uma das línguas muito obrigado então Helder boa tarde Sandro já imaginou então a gente fala cada vez mais no mundo globalizado tecnológico e onde as línguas a proficiência nessas línguas está sempre sendo cobrada no mercado de trabalho para alcançar uma melhor posição na sua carreira então aprender a falar mandarim de graça japonês de graça já pensou? então eu vou mandar aqui um obrigado em mandarim pode ser? se esse é em francês você quer? merci só isso que eu aprendi tá bom? mas é uma oportunidade porque hoje em dia pelo menos uma segunda língua é o essencial e aprender várias qualquer ensinamento é importante para todos nós não é só para pessoa que está na TV pessoa que lida com leis dentro da medicina para estudar não para qualquer um mesmo até as crianças é muito importante para o crescimento para a comunicação para essa universalização que a gente está tendo globalização muito obrigado Rafa pelas informações agora meio-dia 41 minutos moradores do bairro Paquere 1 na cidade de Arassatuba estão revoltados com a má iluminação de uma estrada que passa por ali e que liga o bairro Engenheiro Taveira recentemente dois homens duas pessoas morreram em um acidente de moto naquele trecho e quem mora ali por perto garante que a escuridão no local tem sim influência em acidentes e para tentar chamar a atenção do poder público a mulher de um dos homens que morreu nesse acidente criou um abaixo-assinado que vem ganhando muita repercussão na cidade e já está com mais de 3 mil assinaturas veja a reportagem é só anoitecer que a escuridão toma conta estamos na estrada vicinal Caram Rezeque principal acesso ao bairro Engenheiro Taveira em Arassatuba foi neste trecho que a Pamela perdeu o marido em um acidente de moto ele estava trabalhando quando bateu de frente com outro motociclista que também morreu os veículos chegaram a pegar fogo com o impacto da colisão ela tem certeza que a falta de iluminação no local causou as duas mortes eu já tinha perdido uma amiga de infância ela foi atropelada dois anos atrás nessa mesma estrada encontraram ela no outro dia só nem prestaram socorro até hoje a gente nem sabe como foi isso o irmão dela sofreu um acidente quase perdeu a vida também aqui e eu já tinha conhecimento desse perigo só que a gente acha que as autoridades elas entendem porque elas também têm conhecimento dessas coisas a gente esperava que alguma coisa ia ser feita e quando começou a crescer aqui essa região essas casas os acidentes eles começaram a aumentar aumentar o ponto de toda semana a gente ter um acidente diferente aqui então o fato dele sair para fazer entrega toda entrega que ele fazia eu ficava com o meu coração na mão infelizmente eu já sabia que alguma coisa podia acontecer o José presenciou tudo e conta que nunca vai esquecer aquela cena a pessoa fica em pânico bastante em pânico porque você olha assim a pessoa no chão e não poder fazer nada é ruim demais por que você acha que aconteceu o acidente José? eles teriam que melhorar na parte de iluminação porque aqui é muito escuro e porém dificulta muito a visibilidade dos outros poucos dias depois outro grave acidente ocorreu no mesmo local é descaso é um absurdo é inaceitável essa situação aqui Taveira já vem sofrendo com isso há muito tempo e entregar essas habitações aqui sem uma infraestrutura adequada é irresponsabilidade para quem tem que passar diariamente por aqui sair de casa já se tornou pesadelo o Vitor faz esse percurso todas as noites para retornar do trabalho ele também se envolveu em um acidente por causa da escuridão a questão de animais na pista é bem perigoso porque a gente não consegue ver eles a gente vai ver o animal à noite a hora que a gente já está praticamente em cima deles e eu já tive duas ou três ocasiões com animais quase deu acidente com eles frear brusco já duas vezes com moto também outra moto com o farol desligado só que na questão eu estava indo de acordo com ela eu estava indo atrás dela e eu não via nada eu só fui ver a moto na hora que eu praticamente estava em cima dela em questão de quatro três metros em cima da moto e não são só os moradores do bairro que vivem essa realidade o Benjamim trabalha como ajudante de pedreiro e precisa esperar o ônibus nessa escuridão você fica com a lanterna aqui ligada o tempo todo ligada para esperar o ônibus e acessar senha que eu estou aqui parado fica com medo na escuridão não sabe quem vem roubar nós na tentativa de evitar mais acidentes fatais na via a Pâmela criou um abaixo-assinado para que a prefeitura de Aracatuba dê mais atenção à estrada e invista em iluminação e acostamento para a segurança da população até o momento mais de 3 mil pessoas já assinaram o documento aqui precisa um urgente de iluminação o pessoal tanto de Itaveira do Paqueria do Aimoré muitas pessoas aqui não tem nem condição de ter uma moto e um carro então andam de bicicleta ou até mesmo a pé nessa estrada chega a noite a gente não enxerga nada então os moradores eles têm o costume mesmo eu mesmo tenho esse costume de andar um pouco mais no meio da via para poder evitar de atropelar alguém no escuro então iluminando aqui fazendo o acostamento eu acredito que já vai evitar outras mortes a iluminação da via o acostamento são fatores que poderiam ter salvado a vida do meu marido e do Natan e outras vidas também então é o mínimo que a prefeitura tem que fazer e tem que fazer logo já devia ter feito na verdade é um mínimo é obrigação do poder público toda ampliação urbana ela tem que ser responsável consciente é um absurdo isso os bairros que são construídos em qualquer cidade em áreas mais afastadas tem que ter no mínimo tem que ter o postinho de saúde tem que ter a escola a creche tem que ter uma área de lazer para a população e tem que ter também a adequação do trajeto dessas pessoas porque a gente não está falando de outra cidade é de Araçatuba ligado aí a pessoa tem que trabalhar tem que ir fazer uma coisa na região central tem que ter aí o trajeto nem todo mundo só anda de carro gente e essas outras pessoas que vão de bicicleta vão a pé é um absurdo isso tem que ter iluminação e 3 mil assinaturas ali no abaixo assinado são 3 mil eleitores são pessoas que contribuem com o seu imposto é um absurdo as pessoas só depois de acontecer um acidente é que vamos começar a pensar fazer a desenvolver o projeto já teria que ter sido feito antes só foram lá durante o dia tem que ir durante a noite quando a área está limpa para ser construída vamos ver como é que é a noite vai precisar de iluminação aqui já coloca lá no projeto tem que ser uma obrigação absurdo uma coisa dessas que a gente vê e agora duas pessoas que morreram em decorrência de um acidente que poderia ter sido evitado olha só a gente está vendo ali gente e nós não estamos falando de uma outra cidade não é ali é um bairro que tem que ter adequação a prefeitura de Aracatuba informou que a estrada municipal Caram Rezeque começará a ser duplicada parcialmente em breve em breve esse em breve que me preocupa não tem data certa em breve pode ser quando eu quero data em tal época vai terminar ali fica muito aberto isso daí né gente mas eu vou seguir a nota aqui que enviaram para a gente a prefeitura firmou uma parceria com uma construtora que tem empreendimentos no local para que um trecho de aproximadamente um quilômetro seja duplicado a duplicação parcial será custeada pela construtora porém a via tem 4 quilômetros de extensão e o município depende do apoio do governo estadual para duplicar os 3 quilômetros restantes obra que custaria hoje 16 milhões de reais mas o município não dispõe desse recurso a prefeitura disse também que está prevista em breve a realização da instalação de iluminação pública no local quanto custa uma vida é porque é gente do povo é gente que está está precisando eu queria ver se fosse um parente de quem tem o poder de ir atrás de buscar lá conversar com o governador para disponibilizar esse valor conversar com os representantes da nossa população gente tem que ter envolvimento tem que trabalhar tem que correr atrás porque senão é difícil tem que lutar em prol da população aí senão vai ficar complicado a gente fica aqui dando espaço para a população colocando a reclamação e cobrando as autoridades tá bom vamos lá vamos seguindo agora com um recadinho pra você no Arraiá de Ofertas Rondon seu carrinho sai cheio de economia e qualidade ofertas arrasadoras e produtos selecionados confira agora mesmo o que o supermercado dos Rondon preparou pra você e sua família vários setores com preços arrasadores vem aproveitar o Arraiá do Rondon está tudo de bom super ofertas imbatíveis pra você encher o carrinho contra filé vinte e nove e noventa e oito ponta de peito sem osso dezenove e noventa e nove assenho músculo bovino dezoito e noventa e oito costelão bovino catorze e noventa e oito queijo prato presidente peça o pedaço vinte e nove e noventa e oito salsicha pedigão a granel oito e noventa e oito pão francês seis e noventa e oito não fique de fora dessa festança de descontos vem aproveitar o Arraiá de Ofertas Rondon gostou das ofertas então corra e aproveite essas ofertas incríveis do Arraiá Rondon vamos lá vamos dar sequência com as mensagens do público de casa o pessoal que sempre participa com a gente vamos lá Helene de Andradina mandou mensagem olá Sandro sou Gustavo de Andradina tenho dez anos torço para o Palmeiras opa adoro o seu programa e não perco o primeiro impacto interior quando chego da escola primeira coisa é ligar a TV manda um abraço para nós ô Gustavo felicidades aí em TV viu saber que você assiste sempre aqui a nova geração que vem junto com a gente aqui um abraço para você José Aiza de Catanduva que que é isso daí que que é pé de frango Sandro com frio feijoada vai bem mas o tradicional pé de frango tem colágeno e faz bem para a saúde principalmente para a pele quem gosta de pé de frango é o Zé Neto né ô Zé Neto aparece olha lá ó pé de frango para tudo quantos frangos tiver que matar para ter aqui a baldada ali hein Edmar de Birigui Sandro estamos aqui te ouvindo e vendo vocês beleza sou caminhoneiro aqui de Birigui valeu amigão ô Edmar um abraço para você bom trabalho para todos os caminhoneiros da nossa região Sandra de Andeara boa tarde Sandro vejo seu programa todos os dias beijos da Sandra minha charata junto com a gente em Andeara Carlos Eduardo de Rio Preto olá meu amigo boa tarde falo aqui da Vila Eumaz estou aqui sentado no sofá assistindo seu programa ao vivo com esse friozinho merecemos aqui cafezinho e uma boa feijoada né é isso mesmo bota troca aqui só feijoada depois o cafezinho vai bem maravilha daqui a pouquinho tem mais mensagens viu a gente vai para um rápido intervalo e as notícias também seguem junto com a gente meio dia 52 minutos De volta com o primeiro Impacto Interior meio dia 55 minutos vem 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 junto com o Sandro Pires o homem da ripada tamo junto hein tamo junto nesta terça-feira também tá gostando do frio tá mandando aqui prato de sopa da fome né a gente tem que né ter mais aí se alimentar mais para manter aí a temperatura do corpo obrigado a você que tá aí no restaurante você que tá no refeitório da empresa tá em casa tá aí no fundo do do estabelecimento mandando aqui marmitão obrigado estamos juntos nesta terça-feira essa semana que é mais curta né quinta-feira tem o feriado muita gente aproveitando aí já para se organizar para viajar será eu acho que não as pessoas vão ficar mais em casa mesmo muitas né quem pode pode quem gosta vai para para outro lugar aí tentar encontrar um clima que agrade ela olha a polícia pura uma briga ocorrida no sábado em um clube esportivo na Vila Redentora em Rio Preto e registrada ontem no distrito policial a vítima estava no bar do clube quando ouviu um barulho de uma discussão vindo do banheiro chegando lá a pessoa viu que uma pessoa tinha uma a mulher né viu que uma pessoa e a irmã estavam discutindo e aí ela teve que intervir ao separar a briga ela saiu do local mas viu quando a agressora futura agressora retornou agarrou a irmã que usava o vaso sanitário pelos cabelos e bateu a cabeça dela contra a parede ao tentar separar a briga novamente ela acabou sendo agredida também a vítima de 38 anos foi orientada a representar contra a agressora pra que violência né gente ô meu Deus vão resolver as questões né na conversa mulher tá lá usando o banheiro né tá usando o vaso sanitário a outra chega e pega pelos cabelos bate lá podia acho que machucou né não tão gravemente mas né causou lesões gente mas pode matar imagina só que absurdo isso vão ter calma e olha um ladrão que já cumpriu 20 anos de prisão por várias práticas de furto foi preso ontem novamente por por furto é a uma residência no bairro Vale do Sol em Rio Preto a polícia foi chamada pra atender a ocorrência chegando no local se deparou com um homem segurando um saco pegou ele com a boca na botija né com a mão no saco né saco lá com os objetos quando avistou a viatura ele retornou pra casa e a casa que ele entrou é que ele tinha invadido pulando o muro e arrombando uma das portas lá recolheu vários objetos e colocava em um carrinho de mão entre os produtos do furto um aparelho de TV que estava já enrolado em uma coberta e já estava pronta pra ser levada e que o ladrão disse que trocaria por crack o homem foi preso em flagrante e está em uma cela da DEIC à disposição da justiça olha só o que que não faz a droga a gente sempre fala aqui né é um efeito em cadeia ah é o tráfico é o consumo o vício mas aí gera outros tipos de crime é absurdo isso e vamos mudar de assunto hoje é o dia do brincar só vou avisar pode abrir a câmera Renatão abre depois você fecha eu falei que eu ia fazer uma como é que é a marca da amarelinha pra pular a amarelinha você já pulou a amarelinha é assim Renatão aí você tacava o objeto lá na ponta a pedrinha eu brinquei de amarelinha quando era pequeno é mas não deixaram falaram não o estúdio é novo não vai rabiscar nada não Melissa ficou brava comigo aqui no ponto é bom então vamos seguir já que hoje é o dia do brincar será que nós estimulamos as nossas crianças a praticar esse esse direito né resgatar as brincadeiras tradicionais é uma alternativa pra isso veja só cinco marias peteca amarelinha e pé na lata é brincando que a criançada se diverte e de quebra se desenvolve também o que que você veio fazer aqui hoje brincar do que de balanço mas só no balanço não ali na peteca também eu gosto de soltar capucheta e também eu gosto de brincar de peteca e também eu gosto de brincar de brincar de amarelinha minha preferida eu gosto muito de vir aqui brincar porque minha mãe me ensinou que sempre eu tenho que brincar com os amigos pra fazer novas amizades sim e essa prática tão importante que a Aracatuba teve uma semana toda dedicada às brincadeiras é um movimento mundial da primeira infância da aliança pela infância falando sobre a importância do brincar brincar faz parte da vida da criança da criança do adulto e a gente quer resgatar esse importante momento que é na escola em casa na comunidade e hoje aqui nesse espaço espaço público que é lugar de brincadeiras também se divertir com poucos recursos em tempos em que a tecnologia predomina é um importante exercício para garantir um crescimento físico e mental saudáveis são brincadeiras como amarelinha brincadeiras como bolinha de gude cama de gato capucheta então as crianças a ideia é resgatar as brincadeiras dos nossos pais dos nossos avós que nos ensinaram e a gente vai passar para eles agora para eles poderem levar para a vida deles que maravilha a gente estava relembrando aqui né a gente estava relembrando as brincadeiras que maravilha não tinha nada de internet nem imaginava que fosse aparecer celular a gente alguns tinham ainda videogames mas estava bem no início época boa que a gente tem que estimular os nossos figos tem alguns recadinhos aí para a gente Melis para agradecer a audiência do povo de casa para a gente finalizar Juliana de Aparecida do Taboado manda alô para nós aqui da cidade um abraço para o meu filho Kaique que não perde um programa seu obrigado Juliana e a todos aí de Aparecida do Taboado Douglas de Aracatuba também está com a gente uma batatinha frita para esquentar esse friozinho bom demais hein maravilha Lucas e Daniele de Aracatuba boa tarde Sandro estamos na estrada e de olho na telinha por aqui não pode perder o costume né sempre ligadinhos valeu Lucas e Daniele boa viagem para vocês Sidaraújo de Vicentinópolis olá boa tarde Sandro assiste seu programa todos os dias um abraço a todos vocês que Deus abençoe você uma e dois agora uma e três obrigado pela audiência a gente volta amanhã 11 e meia da manhã tchau boa tarde tchau